Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Governo Agora. Foi lançado hoje o programa Roda Bem Caminhoneiro. O objetivo é fortalecer o cooperativismo e assim baratear os custos para os transportadores autônomos. A iniciativa prevê ainda outros benefícios para a categoria. O programa é direcionado aos caminhoneiros autônomos e tem como foco facilitar a vida da categoria por meio do cooperativismo. O Roda Bem Caminhoneiro prevê investimentos do Governo Federal de cerca de 18 milhões de reais. Uma das ideias é baratear os preços de insumos, como pneus e lubrificantes, com a realização de compras coletivas. É um desequilíbrio entre o transportador autônomo e quem transporta de maneira em grande escala. Então, o que nós estamos proporcionando aos caminhoneiros nesse momento é eles terem oportunidade de ter escala, deles se organizarem em cooperativas. Nós vamos oferecer, inclusive, a estrutura da cooperativa para eles. As cooperativas também vão oferecer assessoramento técnico, cursos à distância e um aplicativo digital com opções de transporte de cargas e compartilhamento de fretes. E não é só isso. Os motoristas cooperados vão ganhar pontos de apoio que serão criados ao longo das rodovias. Lá, os motoristas vão ter escritório container com computador e internet e também vão poder abastecer os caminhões com óleo diesel mais barato. Para que ele possa, durante o seu trajeto, abastecer o seu caminhão com óleo diesel, que é da própria cooperativa. Com isso, vai baratear o custo e vai poder facilitar, então, com que ele possa ter mais dinheiro no bolso, ganhar melhor. Para o ministro da Infraestrutura, as medidas foram idealizadas com a intenção de reduzir a presença de intermediários no setor e usar a tecnologia a favor dos caminhoneiros. Nós vamos ter aí o desenvolvimento de softwares, como foi explicado, nós vamos ter a capacitação, mas nós vamos poder nos valer dos benefícios do cooperativismo. O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia neste ano e também em 2020. A informação foi divulgada hoje no relatório trimestral de inflação. A previsão para a expansão do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 0,9% para 1,2% neste ano. Para 2020, o crescimento do PIB foi revisado de 1,8% para 2,2%. Segundo o Banco Central, as liberações de recursos do FGTS e do PIS-PASEP tiveram influência no resultado do último trimestre do ano. Para o Banco Central, o que vai dar continuidade ao crescimento no ano que vem são as reformas e os ajustes na economia brasileira. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto